Isso, ligar a música na hora do vídeo mesmo. Tá vendo? Eu tô tentando aqui fazer o meu trabalho, mas a equipe quer ligar a caixinha de som. Pô, sou um profissional, eu trabalho é um rabônio. Então quer dizer que enquanto eu não abrir o vídeo, vocês não vão ligar as máquinas. Olha que interessa. Tá vendo? Eu não sou respeitado nessa empresa. Eu vou embora, eu cansei, fica com o vídeo aí. Fala, família Rabônio, a família mais chata com o carro do Brasil. E hoje vamos aqui pra mais um vídeo. Pra quem é chato, nojento, suportável no carro, no melhor de todos os sentidos, é claro. E hoje a missão é o tal do verniz macio. Será que é bacana de trabalhar? É fácil, é difícil de corrigir? E hoje estamos com esse belíssimo Honda Cive G10. Top, eu curto demais de trabalhar com esse tipo de verniz. Verniz macio, pra muita gente é um terror, né? Porque deixa bastante marcas. Que inclusive tem nesse aqui. Esse carro passou por um polimento antes, tá? De vir pra gente agora. O dono deixou aqui com a gente pra corrigir justamente essas agressões indevidas. A quantidade de holograma que tem nesse carro, ó. Então, galera, vocês veem que a luz, ela dá esse tanto de desfoque, né? Que fica essas rajadas aí pro lado, né? O holograma aqui, ele nada mais é do que o excesso de agressividade na hora do polimento. Então, ele, assim, na prática, eles são riscos bem finos. Bem finos mesmo, causado pela boina. E isso causa distorção na hora que a luz bate aqui. Ela não reflete de forma correta por causa desses riscos. São bem fininhos. Pra você perceber, na hora que você vê um carro com holograma, você olha bem de pé. São riscos bem, bem fininhos mesmo. E claro, verniz macio. A gente vai ter que ajustar a agressividade pra corrigir sem marcar. Tá, galera? E no caso desse carro aqui, a gente já fez a pré-lavagem, tá? A gente veio detalhando os cantinhos do carro. Já fez o isolamento. O carro já tá pronto aqui no ponto de polimento. Beleza, então? Mais uma vez pra lembrar, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificações aqui embaixo. Sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Bora! Vamos fazer o Minha Amiga aqui? Pois é, vamos ver se o editor vai deixar o Minha Amiga. Porque no último vídeo, galera, no último vídeo, eu fiz lá o Minha Amiga no último canto de porta. E na hora que eu persisti o vídeo, cadê o canto de porta? Cadê o Minha Amiga? Me tiraram, me tiraram isso. Bom, galera, aqui agora nós vamos apresentar as boinas, né? Temos aqui a boina de lã. É uma boina super agressiva, mas não vai ter um poder de lustro muito alto. Temos aqui a boina de corte, tem um poder de corte também um pouquinho menor que a de lã, mas também um poder de acabamento também bom, um lustro de nada e vai ter um bom poder de lustro. Que viagem é essa, véi? Bom, galera, então no polimento a gente sabe que a gente tem diversos pontos de equilíbrio, tá, pra estar trabalhando na superfície. Então a gente tem a rotação da máquina, né? A velocidade da máquina, a velocidade passada, se a gente passar a máquina mais lenta ou não. Então isso interfere na temperatura. A gente tem o tipo de boina, boinas mais agressivas, boinas menos agressivas, a gente vai ver tudo isso aqui agora. O composto polidor, o composto pra corte, que ele é voltado pra tirar rissos. O composto ali que é voltado mais pra refino, pra luxo, pra dar mais brilho, pra dar mais acabamento. Tudo isso conta, né? O tamanho da área que você tá trabalhando. Uma área menor, você tá tendo maior agressividade. Uma área maior, você tá tendo menos agressividade. Então vamos ver isso na prática. As boinas aqui. Eu tenho a boina de lã, uma das boinas mais agressivas que a gente tem aqui hoje. Pra tá trabalhando. Nesse caso aqui, desse carro, a gente descarta. Boina de corte. Essa aqui é da Carpro. Ela é uma espuma mais durinha, ó. Vou chegar aqui perto. Ó, ela é mais densa. Então quanto mais firme é a boina, mais o poder de corte dela. Geralmente é assim. Boina de corte médio, um pouquinho mais macia. Só que essa aqui já vai ter um poder de corte e um poder de acabamento. Então você cortar com ela, fazer um refino. Então essa aqui é bem versátil. Isso tudo depende do verniz, é claro, né? Pra um verniz médio, cai muito bem. Boina de refino. Tá? Pra verniz macio, seria o ideal. Então, tanto pra cortar em um verniz macio, quanto pra conseguir o acabamento, conseguir um brilho. Ela é muito boa. Também da Carpro. E eu tenho aqui, também da Carpro, a boina de lustro. Tá? Aqui, geralmente, essas boinas a gente usa já pra puxar mais o brilho no carro, pra aplicar alguma proteção, alguma cera ou algum selante que dê pra aplicar. Geralmente a gente usa, no máximo, a boina de refino ou a boina de lustro aqui. Beleza? Então, primeiro é avaliar o tipo de verniz que a gente tá trabalhando e fazer um setup. Como nesse carro aqui a gente já fez setup e sabe que o carro tem um verniz extremamente macio, e ele chegou assim com esses hologramas justamente por causa disso, né? A gente tem que começar com a agressividade mais baixa. Tanto nos compostos. Aqui eu tô com um composto de corte, o Ultra Cut da Carpro, e o Essence. Também da Carpro, só que ele é de lustro. Tá? Vocês vão entender o porquê que eu peguei esses dois aqui. Então, primeiro de tudo, começar a agressividade mais baixa possível, por se tratar de um carro macio. Isso em todo carro, a gente tem que começar com a agressividade mais baixa. Quando for subindo a agressividade, vamos supor que você tá num composto de refino. Ele é um composto médio ali de corte. Então, se você quer subir a agressividade, você vai pra um composto de corte. Então, primeiro sobe a agressividade do composto. Não resolveu? Aí a gente vai partir subindo de boina. Então, ó, o composto aqui é o mais agressivo que eu tenho. Beleza. Não resolveu? Então, vamos subir a agressividade de boina. Então, aqui eu vou começar com a boina de refino. Beleza? Então, dentro da agressividade aqui, eu tô com a agressividade baixa, certo? Só que dentro disso, a gente tem outros pontos pra trabalhar a nossa agressividade, que é a técnica, né? No caso, aqui eu tô com a microfibra também. Então, vamos fazer o setup. Eu vou polir desse lado aqui pra ficar melhor. Eu vou colocar aqui duas gotinhas de corte da Carpro e eu vou colocar uma gota de lustre. Por que que eu tô fazendo isso? Porque no caso de um verniz macio, eu preciso de acabamento final, pra não deixar a marca de holograma, nem nada. Então, aqui eu tô tendo corte e o lustro, ele vai me garantir uma maior lubrificação da peça. Então, além de eu fazer o corte, eu vou ter mais tempo pra trabalhar e lustrar aquela área. No caso de verniz macio, geralmente a gente consegue fazer áreas maiores, tá? Então, vamos ver na prática como é que vai ser isso. Fazer uma área aqui. Então, eu tô na velocidade 3. Primeiro de tudo, espalho composto. Ó. Sem pressa. Ó, fiz uma área até grande. E agora eu vou subir a velocidade, eu vou pôr na 5. E aí, eu vou pôr um pouco de pressão, pressão leve e as passadas, ó. Não vou demorar muito nas passadas. Uma embaixo da outra. Então, vocês conseguem perceber que agora eu tenho um tempo, de trabalho na peça, tranquilo. Porque eu tenho a lubrificação do composto, beleza? Eu tenho que usar isso a meu favor. E agora, eu abaixei a rotação, então eu estou sendo o quê? Menos agressivo. Então, ó. Menos agressivo, mais agressivo. Então, se eu coloco menos pressão, menos agressão, mais pressão, mais agressão. Então, agora eu abaixei a rotação. E eu estou lustrando, até finalizar o composto. E aí, a gente vai ver o resultado. Isso aqui é o setup. Eu estou testando, desde a agressividade mais baixa, para saber se eu preciso aumentar ela ou não. Olha, eu utilizei todas as fases do composto aqui, ó. Ele praticamente sumiu da peça, já. E aí, galera. O resultado que a gente obteve com o primeiro setup. Boina de refino. Para você ver que a agressividade foi baixíssima. E você pegar um outro carro para tentar fazer uma correção, com boina de refino, você vai ficar ali horas e horas e não vai corrigir. Para ver que esse carro é realmente macio. Então, aqui eu estou vendo que ainda tem alguns riscos, mais fundos atravessados. O verniz macio, geralmente, quando causa risco fundo, isso é uma das desvantagens, né? Então, assim, pô, Afonso, mas por que o verniz é macio? Por que o verniz é duro? As montadoras, elas escolhem isso? Como é que funciona? Na verdade, galera, o nível, o que diz respeito à dureza do verniz, ele está ligado à catálise, ao nível de produtos que são endurecedores na hora do verniz ali. Então, cada montadora utiliza um tipo. Tem prós e contras, tem só um brilho a mais, outro brilho. Galera, brilha é na hora que a gente que manda aqui, de colocar a brilha, é na máquina, é na técnica, né? Mas, cada um tem a sua característica e a gente tem que entender isso, porque às vezes vai aplicar uma cera, alguma coisa. Esse carro aqui, até mesmo algumas ceras não dá para aplicar, fica aqueles rastros mesmo. E a gente vai entender isso na hora de aplicar, que inclusive, esse carro aqui vai ser encerado, não vai ser vitrificado. Então, bora fazer o Miamei completo para a gente ver a diferença melhor aí. Então, bora fazer o Miamei completo, E a gente vai ver a diferença melhor aí. Então, bora, é para a melhor parte. Eu vou deixar assim para o cliente ver que realmente ele tem que passar pelo padrão Rabone. E politriz voa, sabia? Você sabia que politriz voa? Olha aqui para você... Olha aqui para você ver. Bom, então, a gente teve um resultado satisfatório. No polimento, a gente conseguiu corrigir os riscos, a gente tirou os hologramas. E nesse carro aqui em específico, eu estou vendo como se fossem os poros do verniz mesmo. Acho que aqui vai dar para ver a câmera focar. Está vendo que em volta da luz tem como se fosse uma quantidade de pontinhos, né? Bem, bem marcadinhos aí. Isso aí são os poros do verniz. Então, a gente não sabe que processo que foi feito antes na pintura desse carro. De polimento, ou se realmente foi muito agressivo. Ou se alguma coisa que danifica o verniz foi pulverizado aqui em cima. Ou, às vezes, borrifa algum produto com alta temperatura. Então, tem essa ação direta no verniz. Isso tudo conta. Porém, missão dada é missão cumprida. A gente conseguiu corrigir o problema do carro. E agora, meter em marcha para finalizar ele. E vocês viram nesse segundo take, nessa segunda área de polimento, que eu fiz uma área maior. O tamanho da área que a gente fez aqui. Geralmente, o polimento, a gente faz no quadradinho. Igual eu fiz no início, porque era um setup. É para testar. Então, eu aumentei a área. Eu consigo ter uma agressividade menor, tá? Por se tratar de um verniz macio. E consegui ali velocidade 5, boina de refino. Composto de corte, duas gotas e uma gota de lustro. Em uma área maior. Então, vocês entenderam o tanto de ponto de equilíbrio que eu ajustei para ter essa correção? Se eu fizer esse mesmo ajuste de técnicas em um carro de verniz duro, não vai acontecer nada. É isso. Não vai acontecer nada. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma área muito pequena, muita pressão, muita velocidade, o que vai acontecer é eu aquecer demais a peça. Agora, galera, olha só como é que ficou. Mostrando para vocês como é que é, na prática, trabalhar com um verniz macio. Eu passei o pano com o revelado de holograma e arranhou o carro. Riscou, olha só. Já deu umas marquinhas. Isso com pano. Então, é um verniz que ele exige esse cuidado mesmo, essa tensão. Ele é, vamos dizer assim, chatinho de trabalhar, né? Na hora de lavar esse carro pós-polimento, vai ter as dicas corretas que a gente vai... Porque fez o polimento todo. E o medo, né? E o medo de passar um revelador de holograma. O medo de lavar o carro. A gente vai tirar todas essas dúvidas aqui. Então, bora no refino. E aqui, eu vou usar um composto de lustro, mesmo esquema. Uma gotinha para eu ter mais lubrificação na peça. E aí, eu já vou usar também para fazer a área de cima ali, ó. Aí, eu já vou fazer essa área toda. Ó. Vou espalhar. E aí, eu já vou fazer essa área toda. Então, galera, olha só o nível de correção que a gente tem. Então, quando você acerta o setup, você vai conseguir fazer o carro todo. É claro que... É claro que se o Rian calar a boca, aí eu consigo gravar o vídeo. Então, é muito importante no setup você ter o seu colega de trabalho calado. Tô zoando. Mais uma vez. Quando a gente acerta no setup, a gente consegue corrigir o carro inteiro. Com o mesmo equilíbrio de técnicas. É claro, se o carro tiver uma repintura, vamos supor que o capu... E no paralama ele teve uma repintura e foi utilizado um outro tipo de verniz. Vamos supor que lá na repintura ele utilizou um verniz que é mais duro. A galera fala aí de verniz alto sólido. Geralmente, ele endurece um pouco mais. E aí? Será que esse setup vai funcionar no paralama? Aí é que tá. Então, o polimento, ele exige essa versatilidade do profissional. Esse conhecimento. Porque, às vezes, ele vai achar que um setup só vai corrigir o carro inteiro. Ou ele acha que uma boina só serve pra todos os carros. E não é assim. Isso aqui é pra mostrar, principalmente pra quem tá começando também. Ah, eu vou pegar o carro ali do vizinho, eu vou pegar o carro do amigo pra fazer. Tem que compreender isso aqui. Porque senão vai ficar quebrando a cabeça, pode danificar o carro. Ah, não. Às vezes é só aumentar aqui e forçar mais um pouquinho a máquina. E, às vezes, pode acabar dando um dano irreversível no carro, tá? Então, nesse caso aqui, eu não vou nem passar o pano, tá? Depois, na pré-lavagem, a gente vai usar um produto um pouco mais alcalino. Pra retirar aí a gordura do composto que ficou. Eu utilizei o composto até o final dele mesmo, no lustro. E a gente conseguiu um bom resultado, né? Vamos partir pra finalizar o carro. Geralmente, carro de verniz macio é que é bem rápido de fazer com a equipe. Quatro pessoas é tranquilo. Então, vamos nessa. Vem cá, Conti. Já que você tá falando tanto no vídeo, que você não tá deixando eu falar, explica pra nós aqui como que a gente corrige um verniz macio. Fala o que foi. A gente pega uma boina de lã e o Glyph Gut. Pra ficar zero bala. Isso, agora é só, Belina, essa além de você assinar a sua demissão, tá? Aí, assim, galera, que resolve, entendeu? Então, vambora. Pra acertar a boina assim, ela cai certinho, velho. Cai-se na hora do vídeo, ia ser muito da hora. Ah, você tá demitido já, filho, tô tentando acertar com você. Ô, Zé, ia acertar, mano? Ah, por que os vídeos do Afonso no YouTube tem 30 e 40 minutos, amigo? Olha, foi quase, galera. Foi quase. Chega! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Então galera, esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Ta mais uma vez tentando trazer conteúdos, situações que vão acontecer na prática com a galera que tá trabalhando na estética automotiva, então verniz macio, galera, é fato, uma hora ou outra, quem tá aí acostumado com o polimento vai se deparar com esse tipo de situação e a gente espera ter ajudado que a gente fez o processo, né, desde o início, desde a escolha das boinas, né, o maquinário correto, qual a técnica correta pra isso e, claro, pra corrigir esse carro foi graças a quem? Graças a, graças a mim, né, lógico que fui eu, porque eu corrigi o capu, eu mostrei pra você, cheguei, chegamos, deixa eu fingir que eu sou humilde, tá, deixa eu fingir que eu sou humilde, tá, eu vou fingir minha humildade, finaliza o vídeo aí agora, se não é bom, vai aí, tá vendo, não tem um dom, não, sai, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, castiga o seu like, deixa o seu sininho, comenta o seu like. Agora vocês podem sair, essa é a hora que você sai, e fica só aí, eu não quero que você saia funcionar, ok? Então tá, Zé, toma o microfone, que você vai finalizar. Sai, Zé! Vai finalizar. Então, galera, lembrando, se você não é inscrito, tá, se inscreve aqui no canal, deixa seu like se o vídeo foi útil, se você gostou aí de acompanhar, comenta se você curtiu aí também, compartilha com os amigos da galera que tá no estético, aí, situação que, às vezes, não tem tantos vídeos específicos, né, mostrando ali o passo a passo. E foi isso, agora fica com esses takes que o Rafa gravou pra gente, esse carro ficou lindo, na cera, no brilho, e pega, até a próxima, vamos juntos, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!